Falando sobre a dengue, ela está afligindo de maneira indistinta todas as cidades da nossa região e do Brasil também. Também eu faço alguns plantões aqui na região, a gente viu um aumento maciço da infecção por dengue, às vezes pegando mais de 50% do atendimento. E as maneiras de tentar barrar um pouco esse número de infecção da dengue, são as medidas preventivas. É água parada, às vezes tem no quintal alguma coisa que pode juntar água, você dá fim naqueles criadouros. Teve uma época que algumas cidades tiveram problemas também com relação às calhas. As calhas que acumulavam água também estavam sendo fonte de criadouros, assim como os ralos. Esses são os que mais dão. Você estava falando aí da garrafa PET, me veio à mente quando você estava falando que também existe para quem quiser fazer uma armadilha para dengue em casa, que existe um jeito interessante de transformar uma garrafa PET de 2 litros em uma armadilha para dengue. Geralmente ela fica cortada o terço superior, ao contrário, enche um pouquinho de água, tem uma abertura para o mosquito entrar e a garrafa fica pintada de preto. Para quem se interessar em fazer uma armadilha para dengue em casa, é só digitar armadilha para dengue com garrafa PET, vai aparecer lá. A gente teve algumas outras experiências também que ainda não desenrolaram, como a crotolária, que é uma plantinha amarela, e ela serve de alimento para a libérula. A libérula põe ovos no mesmo local onde o mosquitinho da dengue compete para botar ovos. E aí os filhotes da libérula, quando eles estão nascendo na água, eles são predadores naturais do filhotinho da dengue. Então vem a pergunta, por que a gente não vê isso em larga escala? É uma medida pública, porque a gente vê que entra ano, sai ano, a gente tem secretarias para dengue, e o problema persiste. E o prejuízo é enorme. Uma pessoa que fica com dengue hoje, ela tira de sete a dez dias de atestado. Aí você multiplica isso pelo número de pessoas todos os anos, você vai ver que é uma perda enorme na massa de trabalho e na arrecadação de uma prefeitura ou empresa, que se tivesse outras maneiras, seria interessante também. Já foram tentadas também outras situações, com o coco também, para jogar em criadouros. A citronela, no qual eu fiz parte de um programa, lá em Paraguaçu Paulista, onde hoje eu sou médico lá, e também atual vice-prefeito. Na época que eu fiz o programa da citronela no distrito da Roseta, de Paraguaçu Paulista, eu distribuí mil mudas de citronela para o pessoal tentar plantar em casa. Não gerei números, mas foi bem positivo. A gente viu a taxa de infecção, ela deu uma boa caída. Só que a citronela é um pouco difícil, ela parece muito com erva cidreira, e às vezes as pessoas se confundem. Uma vez eu tive um paciente que, em vez de fazer a citronela, ele pegou e fez a erva cidreira, ele fez chá da citronela e tomou. Ainda bem que não é tóxica. Mas a citronela, ela tira o óleo dela, você pode passar na casa, tem as velas de citronela, tem muitas maneiras que a citronela pode ser aplicada. Hoje em dia a gente vê muito, professor Luiz, a aplicação da citronela em inseticida também, em forma de aerosol, como complemento no manejo não tão tóxico. É um veneno que é de fácil dispersão, ele não causa tantos males quanto os outros venenos atuais para controle de insetos, baratas, formigas. No caso, a citronela seria mais para o mosquito mesmo.